O momento que você sabe que você vai entrar numa função que tá todo mundo de olho, que rola, né, uma expectativa, eu ficava nessa coisa assim, não vou falar nem pra minha mãe, igual você falou, né? Tipo, minha mãe não sabia, porque o Boninho virou pra mim assim, ó, você não pode falar pra ninguém. E era ninguém, ninguém. E ia entrar carnaval. E aí eu via, tipo, repórter me ligando, e eu assim, não, eu tinha que falar, não sei de nada, sei de nada, desligando, desligando. E eu, caraca, como é que as pessoas sabem, né? Mas assim, quando você vai assinar o contrato, você vai lá na Rede Globo, lá no Jardim Botânico. E eu assim, gente, eu tô vindo aqui, aí eu lá assinando, aí tinha... Com medo de vazar. Não, eu fui fazer exame médico, aí a médica tava ali, ela falou assim... Olha pra mim, então é você? Então é você? Até a médica, ele sabia. Aí eu assim, não, isso aqui é outra coisa. Tinha uma foto comigo, aí tinha uma foto. E eu pensando, cara, o Boninho falou que era cis de luz, e a mulher tava tindo uma foto, aí eu tô... Tá.